Olá, muito bom dia pra você, querido irmão, querida irmã, membro da nossa família de amor, a família do Divino Pai Eterno. Que bom ter você mais uma vez nos acompanhando aqui pela Rede Vida, o nosso canal da família. É uma alegria imensa saber que todos os dias devotos de todos os lugares do Brasil, do Iapoque ao Chuí, do último estado que faz divisa com outros países da América Latina, até aqueles que estão aí no litoral nos acompanhando, fazem parte desta família. Que bom saber que a família do Pai Eterno é grandiosa e ao mesmo tempo cheia de motivação. Durante este mês de outubro, hoje nesta segunda-feira, nos lembramos que estamos começando este mês de outubro, você já está recebendo na sua casa a nossa carta evangelizadora deste mês. E logo na capa ela traz uma mensagem, uma motivação muito bonita, mas ao mesmo tempo um chamado para cada um e para cada um de nós, para semearmos o amor e florescermos na fé. Sejamos semeadores do amor do Divino Pai Eterno, para que possamos sempre florescer na nossa fé. Onde Deus nos plantar, que nós possamos florescer como pessoas melhores. Porque uma vez tocados e alcançados pela graça do Pai Eterno, pelo seu perdão, pelo seu amor e pela sua bondade, certamente nosso coração, uma vez mudado pelas mãos do Pai Eterno, é capaz de produzir novos e bons frutos da nossa vida. E muito obrigado para você que já tem semeado conosco há muito tempo nesta família. É bom saber que há muito tempo tem gente regando esta obra de amor através da sua doação e das suas orações. Tem gente nos ajudando a semear cada vez mais a bondade e muitas vezes a esperança na vida de pessoas em situação de vulnerabilidade, graças a quem faz a sua doação. E ao mesmo tempo, fazendo a fé florescer através das obras de comunicação que são promovidas por este santuário. Através do nosso itinerário espiritual, seja acompanhando as novenas, rezando nas missas. É muito bom saber que você faz a sua doação para a nossa obra de amor todos os meses, proporciona para estas pessoas que muitas vezes têm um tablet, uma televisão, um smartphone, um computador para acompanhar a nossa programação. Desenganadas às vezes, desesperançosas, encontram esperança e fé assistindo a programação do canal dos filhos e filhas do Divino Pai Eterno. Obrigado para você que proporciona todos os dias esse presente a um filho ou uma filha do Divino Pai Eterno. Legenda Adriana Zanotto E hoje o programa Pai Eterno está cheio de coisa muito especial. Nós estamos começando um novo mês, então tem muita coisa para a gente mostrar para vocês prestando contas do nosso trabalho de evangelização. Você gosta de escutar histórias de devoção? Então acompanhe mais uma e sinta a sua fé transbordar. Uma visita pela fé, com direito a presentes para toda a família. Essa é a Dona Veraci, uma filha evangelizadora que participa da missão de levar o amor do Pai Eterno e que nos procurou através dos nossos canais de atendimento. Bom, e como vocês puderam perceber, hoje a gente está aqui numa visita super especial na casa da Dona Veraci, que estava me contando aqui, está completando 78 anos de vida. São muitas histórias, está chegando né Dona Veraci? São muitas histórias de devoção voltadas para o Divino Pai Eterno. Inclusive eu queria saber da senhora em simples palavras. O que representa o Divino Pai Eterno na vida da senhora? Tudo. Eu me casei com uma pessoa muito religiosa, me ensinou a amar muito a nosso senhor, mas eu aprendi a amar muito mais quando eu própria fui procurar. E hoje estar aqui falando dele, ele é tudo. É uma imagem, mas a casa cheia de Deus. Quem diz Dona Veraci, a senhora doente, precisa de alguém de companhia, eu digo aquele que está do meu lado, não abre espaço para nenhuma outra companhia. A companhia que eu tenho é dele. Quando eu entro no carro, ao invés de ouvir uma música, uma coisa, eu ouço o evangelho do dia, rezo o texto. E eu costumo dizer para ele, pai, agora vamos rezar o texto. Pai, agora vamos fazer uma novena. Eu estou fazendo as novenas, eu estou dirigindo, eu estou fazendo as novenas. Eu saio para Brasília e eu digo para ele, quantas vezes, para qualquer lugar, para o interior, eu digo, pai, essa é a melhor hora. Por quê? Porque estão só nós dois aqui. E é quando eu posso falar com o senhor mais intensamente. Então hoje eu respiro a minha fé. Não é, ela veio de um casal maravilhoso que foi meus pais. Meu ex-marido ajudou-me a crescer. Muito grato a ele pelos 25 anos que ele esteve do meu lado. Mas eu nunca estou sozinha. Não procuro outro marido, não quero. O meu esposo hoje é o Cristo. É o Divino Pai Eterno. Pai, Filho e Espírito Santo. E tem uma coisa que eu aprendi nesse ano. Com esse tempo tão longo de igreja, porque depois que eu me separei, eu fiquei muito mais devotada. Eu tinha que dividir a minha vida. Hoje não. Ela é única, sozinha. E eu me entrego a ele, de corpo e alma. O Cristo, através das falas lá de Trindade, ele não trabalha de qualquer maneira. Se nós vamos buscar o Cristo, ele precisa da sabedoria divina, da alma de Deus, para que ele seja completo. Então, nós não podemos falar em Deus sem buscar o Espírito Santo. Ele é primeiro aquele que nos alimenta, que nos abastece, que nos traz a sabedoria. aí nós somos completos. E o Pai se realiza no Filho e no Espírito Santo. Juntos. Não separados. Sempre juntos. Eu acho que eu me arrepio, porque é uma fé muito grande. Uma devoção que vai ultrapassando gerações. Inúmeras graças, bênçãos e até milagres alcançados através do Divino Pai Eterno. A visita de nossa equipe até a casa da Dona Veraci contou com uma oração especial. Água benta e até um momento de confissão. Uma forma de valorizar os filhos evangelizadores. Bom, acompanhamos essa história de devoção muito bonita, por sinal, da Dona Veraci. E temos vários outros filhos evangelizadores que participam a todo momento dos nossos canais de contato. E isso é importante, essa interação com a gente, né, Padre? Com certeza. É importante. Hoje nós fizemos questão de vir à casa de uma das nossas devotas. Não podemos visitar todos os devotos que nós temos espalhados pelo Brasil, mas quando temos a oportunidade de escutar um testemunho diferente dos outros, que também até edifica a nossa vida, nos emociona como da Dona Veraci. E hoje, ela tendo a oportunidade de nos receber, nós aqui estamos para nos emocionar também com ela e, ao mesmo tempo, manifestar a nossa gratidão por ela fazer parte da nossa família. E em breve, visitando novos filhos evangelizadores. Com certeza. Quem sabe você tenha a oportunidade também de receber a presença do Padre aí na sua casa. Nós esperamos em breve também visitar outros devotos aqui da nossa região de Goiânia e, quem sabe, também em outros estados quando tivermos a oportunidade. É isso. Então, não fica tempo e participe com a gente através dos nossos canais de atendimento. Tem telefone, tem WhatsApp, tem e-mail, tem várias formas de você interagir conosco. Obrigado à nossa equipe de produção aqui do programa Pai Eterno que vai longe para poder colher e, ao mesmo tempo, transformar em belíssimas reportagens as histórias dos nossos devotos e devotas. Agora, no quadro Nos Braços do Pai, a gente acompanha mais um testemunho de quem recebeu uma graça do Divino Pai Eterno. Essa Romaria é só em agradecimento por tantas bênçãos que o Divino Pai Eterno traz para a minha família. Todo ano a gente vem desde 2015 minhas irmãs, meu pai aí eles vêm para agradecer ao Divino Pai Eterno as bênçãos durante o ano. E esse ano minha bênção foi essa aqui. Veio com muita saúde e está sadinha só até agradecer ao Pai Eterno. Meu pai tem 89 anos. Ele, esses sete anos ele veio todos sete anos de a pé esse ano ele não veio não por motivos maiores ele teve que ficar mas ele está lá mas o pensamento dele está aqui com a gente. Obrigado aos devotos e devotas que sempre deixam seu testemunho registrado aqui no nosso santuário. Nós estamos com tantos registros belíssimos na forma de vídeo montando a nossa sala de milagres virtual. É bom saber que muitos devotos enviam para nós o seu testemunho e você também que está nos assistindo mesmo não tendo vindo aqui a este santuário tem essa oportunidade de deixar registrado o seu testemunho para que nós possamos compartilhá-lo com outros devotos. Pegue a câmera do seu celular na horizontal e grave para nós o seu testemunho e envie no nosso endereço de e-mail que passa no seu televisor neste momento. Nós teremos o prazer de compartilhar com outros devotos o seu testemunho de graça de bênção de cura alcançada pela sua fé no Divino Pai Eterno. Olha, nós vamos ficando por aqui queremos rezar por você que está nos assistindo neste momento apresentando a nossa gratidão por você que faz parte desta família seja com a sua doação ou com a sua oração que o Divino Pai Eterno volva o seu olhar para você que ele abençoe a sua vida o seu lar a sua família os seus negócios aquilo que não vai tão bem ou ao mesmo tempo que ele sinta a gratidão que você tem no seu coração por tudo aquilo que você já alcançou e que por intercessão da Mãe do Perpétuo Socorro nossa Mãezinha querida desça sobre você e sobre a sua vida a bênção do Deus Todo-Poderoso Ele que é Pai Filho e Espírito Santo Amém a nossa gratidão a você que neste mês já recebeu o seu boleto e já vai fazer a sua doação obrigado por você nos ajudar a semear o amor e florescer na fé ao longo deste mês de outubro uma vez que o mês de outubro é o mês missionário vamos mais uma vez renovar o nosso ardor missionário para sermos missionários e missionárias do amor do Divino Pai Eterno e ao mesmo tempo você que ainda não faz parte da nossa família tem o seu lugar especial plantado aqui no coração do Divino Pai Eterno aqui nesta casa de amor de onde nós rezamos para você para que você venha nos ajudar a florescer nesta obra plantar muitas coisas boas aqui no nosso santuário e ao mesmo tempo frutificar o amor do Divino Pai Eterno através das mais diversas obras de evangelização comunicação e caridade do nosso santuário por isso se você deseja nos ajudar semeando alegria na vida de outras pessoas através da fé e do amor pegue o seu telefone e ligue pra gente o nosso número é 62-3506-9800 mas se de repente você é uma pessoa toda atualizada e já gosta das redes sociais saiba que você também pode pegar o seu smartphone tablet ou notebook e acessar o nosso portal www.paieterno.com.br fazer o seu cadastro digital ou a sua doação seja muito bem-vindo a nossa família de amor um abraço para todos vocês e até o programa de amanhã nossa missão é clara evangelizar ser testemunhas vivas de Jesus lembrando as palavras de Jesus a paz esteja convosco como o Pai me enviou eu também vos envio quando você faz parte da família do Pai Eterno a sua contribuição mensal é a semente que multiplica a justiça e a esperança junte-se aos filhos evangelizadores e faça sua doação semeie o amor e floresça na fé